Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês as melhores opções em cartões de crédito com aprovação praticamente imediata online. Pessoal, aprovação na verdade não, porque às vezes você não vai conseguir uma resposta positiva, mas essa resposta da análise de crédito acaba sendo mais rápida nas opções que eu trouxe para vocês hoje, porque às vezes a gente quer um cartão de crédito com uma certa urgência e tem cartões que a gente sabe que ainda possui métodos um pouco arcaicos, digamos assim, e acaba demorando um pouquinho mais nessa questão de análise. Então, acaba sendo muito melhor esses cartões que oferecem essa resposta com mais rapidez, porque assim a gente já consegue saber, ah, fui aprovado, não fui aprovada, então vamos ver o que eu vou fazer, enfim, né, essa resposta de forma imediata acaba sendo muito importante em alguns momentos. Quero dizer para vocês que eu não vou falar de forma detalhada sobre cada um dos cartões, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso e essa não é a intenção. Mas, saiba que aqui no meu canal você vai encontrar os mais diversos vídeos falando sobre cartões de crédito, bancos digitais, dicas financeiras e muito mais, tá, pessoal? Então eu peço para que você acesse, conheça e se inscreva se gostar, que eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá bom? Prontinho, já fiz um merchan, então vambora para o vídeo. E o primeiro cartão de crédito com aprovação imediata é o Santander SX do Banco Santander. Esse cartão, ele também é conhecido por aprovar com bastante facilidade, inclusive tendo relatos de pessoas negativadas que já conseguiram, tá? E o bacana desse cartão é que você não precisa ser correntista para fazer a solicitação. Então você acessa ali o site, faz a sua solicitação e em poucos minutos você já tem a sua resposta. Então essa é uma das melhores opções ali e você também consegue zerar a anuidade. Porque assim, ele possui anuidade, mas você pode ter no gasto mínimo ali de 100 reais por mês e a anuidade fica zerada naquele mês. Ou você também pode cadastrar o CPF ou celular como Chaves PIX no Santander. Assim você fica com a anuidade isenta sempre, tá pessoal? Temos também o cartão de crédito Will Bank que oferece essa resposta com bastante rapidez. O Will Bank, na verdade, ele passou por alguns problemas, assim, de instabilidade. Eu acho que foi no começo de 2022, porque eles tiveram um pico muito alto de pessoas fazendo a solicitação. Então isso acabou travando e dando problemas no sistema de análise de crédito. Então muitas pessoas acabaram não recebendo a resposta. Mas agora eles já conseguiram normalizar tudo, tá? Então essa resposta, ela é muito rápida. Então vocês podem ficar tranquilos que realmente o Will Bank, ele oferece essa resposta com bastante rapidez. O Will Bank, ele oferece, além de um cartão de crédito, também uma conta digital completa. E ele é oferecido na bandeira Mastercard e não cobra anuidade, tá pessoal? Temos também o PagBank, que é oferecido ali pela bandeira Visa, tá? A anuidade também é gratuita e ele também fornece essa resposta com bastante rapidez. Temos o cartão de crédito Neon, que também oferece, além de um cartão de crédito, uma conta digital muito completa. Também é isento de anuidade, total controle por aplicativo. E também oferece essa resposta com bastante rapidez, tá pessoal? Temos também o Itaú Clique, que você pode escolher entre a bandeira Mastercard ou a bandeira Visa, tá? Ele é oferecido pelo Banco Itaú e ele oferece essa resposta também com bastante rapidez. Essa é mais uma possibilidade que não possui anuidade, tá? Temos também o cartão de crédito Digio, que oferece essa resposta com bastante rapidez. Oferecido na bandeira Visa, total controle por aplicativo e também não possui anuidade, tá? Temos também o cartão de crédito Trigio, que ele é muito conhecido pela rapidez na hora ali de aprovar, mas por ser um cartão que oferece cashback. Ele pode te oferecer até 1,3% de cashback, dependendo do seu volume de gastos. A anuidade dele é de 12 vezes de R$13,90, tá pessoal? E ele é oferecido na bandeira Visa e ele oferece essa resposta com bastante rapidez. Temos também nessa nossa lista o cartão de crédito Bradesco Neo, que também é uma opção que possui anuidade, mas se você gastar acima de R$50,00 por mês, você também fica isento dessa anuidade. O Bradesco é oferecido por um banco tradicional e eu vejo que hoje muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais por sentirem uma certa segurança e confiabilidade a mais, então o Bradesco Neo pode ser sim uma ótima possibilidade, tá? Ele também é total controle por aplicativo e oferece essa resposta com bastante rapidez. Temos também o cartão de crédito do Banco Digital Next, que é também uma ótima possibilidade, que aprova com bastante rapidez, tá? A anuidade dele é gratuita e ele é oferecido na bandeira Visa. Também é total controle por aplicativo, tá? Temos também o cartão Banco Pan, que é oferecido pelo Banco Pan, que está bastante tempo no mercado, que também já traz ali uma certa segurança e confiabilidade a mais. Ele é oferecido pela bandeira Mastercard, tá? E a anuidade dele é gratuita. Temos também o cartão de crédito Buscapé, que também tem trazido essa resposta de aprovação com bastante rapidez, tá? A anuidade dele é isenta e você consegue até 2% de cashback, tá? E temos também, é claro, o cartão de crédito Nubank, que não poderia estar de fora dessa lista, por ele trazer essa rapidez no momento ali da aprovação. Geralmente, a gente sabe que o Nubank, ele não aprova com tanta facilidade assim, mas ele é, sim, um dos cartões de crédito que traz muito rapidamente essa resposta. Então, isso também acaba sendo um ótimo ponto positivo. O Nubank também é Total Controle por Aplicativo, ele é oferecido na bandeira Mastercard, tá, pessoal? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe algumas possibilidades, existem muitas mais, mas eu acho que daí esse vídeo ficaria também muito longo. Inclusive, se vocês conhecem outras opções, eu peço para que vocês deixem nos comentários, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!